Onde? Bota a restaurante. A primeira, lá em cima, lá, aqui, ó. Restaurante e sala de xoxota, lá, ó. Ele é o melhor que tem. Vocês querem ver uma balinha muito louca? Uma pequena passada parecida. Ah, então dá pau. Caralho, o tio Phil doou sem quatro. Contestado, tem um voto em todo. Zigg, tô começando a acompanhar... É o último, cara. Só um minutinho, por favor, que o tio Phil aqui doou sem pau, viado. Tio Phil mesmo, né? Ih, tá mandando... Lá da... Como é que é o nome? Lá da... Felipe Banks. Zigg, tô começando a acompanhar o competitivo de R6 por sua causa. O quanto você acha que o cenário de R6 ainda vai crescer aqui no Brasil? Será que a próxima SK vem do R6? Tio Phil ligado pelo Donete, primeiramente. Segundo, cara. Esse... Esse jogo tem tudo pra crescer muito, cara. Tipo, é um jogo bom de ser jogado. Um jogo que tá começando agora e já tem um puta público. Eu acredito que é o jogo de esporte que mais cresce no mundo inteiro. Não tem nenhum lugar que eu possa ler isso. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, cara. Acho que falta muita coisa ainda pro Rainbow Six. Como eu falei, 2018 vai ser bom pro Rainbow Six. 2019 vai ser melhor ainda. Hoje a gente tem 36 operadores. A Ubisoft quer trazer mais de 100. Então... Eles tão com a faca de ver, mano. Só o começo, cara. A gente tem tudo pra crescer e ser um puta competitivo, cara. Igual o CS. Se rolar, rolou. Se não rolar... É agora, hein? É difícil comparar com o LOL, mas... Acho que a gente tá no caminho certo, pelo menos. Caralho, tem um tigre. Qual é, cara? Por que que caralho você tá de rapel aí em cima? Ah, os pombo no pombal. Cara, não conheço nada disso aqui, mano. Ah, começou. Vai ficar os pombo lá em cima, olhando pra baixo. Vamos jeter, tá? Ah, o Kronos morreu. Fudeu. Eu vou fazer você sofrer. Oi, amigo! Nossa, mano. Que susto, filha da puta. Ah, matei o meu, né? Hey, Zex. Seu lado. Vem em cima. Ah! Valei, mano. Puta, filha da puta, na janela... Ah, era em cima, né, velho. Ele pulou mirando em mim já. Já sabia que eu tava ali. Próxima, Zig. Mas vem devagar, mano. Devagarinho, né? Se for muito forte, machuca. Ô, Zig, sai pra escada da sua esquerda. Agora segue reto, segue reto. Aí, vai reto, reto. Isso, pega esse corredor. Quando você chegar no final desse corredor, liga o... Liga o... Liga o famoso. Vai, vai seguindo aí. Aqui é a direita. Aí. Aí, aí. Aí nessa direita tem uma escada. Pega os caras que estão aí. Tem dois caras aí na escada. Não, vai devagar, não corre não. Vai. Vai. Mano, eu escuto de cinco lugares diferentes, mano. Ó, Claymore! Caralho! Que isso, velho! Nossa senhora, pre-fire, mano! Caralho, né? Olha lá na live! Não, foi mó pre-fire, mano. Foi mó pre-firezão, mané. Eu vou dar uma jump 10, porque quando você me deitou, meu boneco rodou, velho. A minha mira rodou. Antônio, ele loucou em quem me matou. É o... Ah, é aquele programa lá que eu te passei, então? É o script. Obviamente. Ó, vou puxar meu blitão, meu blitão tá bom lá. Olha pra... Ó, sexo, nasce comigo lá no telhado norte. Ah, então eu vou de montanha. E dá uma olhada pra mim... Dá uma olhada pro meu bíceps, vê que ele tá puto, viado. Ó, Murilin, beleza, pai? Como é que ele tá? Ah, não. Então eu vou com o lendário, peraí. Nossa! Dá uma olhada pro meu blit, você vai ver que ele tá como, cara? Olha a minha elite. Ah, Zolotaya. Zolotaya é o nome dela. A lendária. A lendária. No cu. Ai, caralho, cara. Olha só, mano. Esse nome não dá, cara. Deixa eu ler aí, Renanzinho. Que isso, cara? Renan, salve o zingado. Olha o que o cara me fala. Ah, o que ele falou? Olha o que o cara me... Deixa eu só ler aqui. Ah, fala. Ele falou assim, burguês safado. Tem um cu... Aí ele, meu cu é barato. Presente em mais uma live aqui, Zigão. E acompanhando os jogos do Opa 100% sucesso pra você, porque sorte é pra quem não treina. Tudo nosso. Renan, obrigado pelo carinho, obrigado pela doação. É nóis que tá, cara. Acompanha sim, galera. Acompanha sim. Torce pra quem quiser. O negócio é acompanhar pra crescer. O competiti. Tem pews. Olha aí, olha aí, Sexy. Olha aí. Olha como é que eu tô brabo, cara. Cadê? O que que tem? Ah. Não, mas olha só. Olha só. Não, mas olha só. Eu tô brabo, tô brabo. Pera aí, porra. Essa merda demora pra sair. Olha aí. Olha a minha headgear. Não tá, não? Ah, agora eu tô chutando nada. Não dá pra ver. Pera aí, pera. Três. Ah, aquele do dentinho de ouro. É, cheio de dente, mano. Olha esse aqui, olha o meu, olha o meu, olha aqui. Maravilha. É um viadão. Nossa, muito feio, mano. Tá maluco. Vamos ver, Elion. Bora, acho que é um. Esse mapa não drone não. Me recuso a dronear nesse mapa. Quebra aqui, quebra aqui. Como? Ah, eu posso quebrar. Eu tenho coisa, pode gringar. Vai, vai. Chegue, chegue, chegue. Que eles vão fazer um ataque soviético. Opa, vamos. Três, dois, um, caramba. Boa, clã. Arralha, como é que nós chegamos no bomb, moleque? Ah, mano, os caras ainda metem um caça-terrorista. Ah, não. Ah, não. Ah, tomei varado. Tomei a gaessa varada. Os caras fortaleceram tudo, mais um pouco, moleque. Olha, eu nem conheço essa merda desse marrom, né? Na cara! Tomou! Recarrega. Nossa senhora. Nossa senhora. Famosa bolacha. Peteleco. Eu acho que tem uma editora, hein? Ah, não é por... Ah, não dá pra saber. É, esse mapa é na gente, mano. Na onde? Pixel fechada aí na mesa. Ah, mano. Last operator standing. Ah, pegou no bracinho. Olha lá no bracinho. Nossa senhora. Yuki. 1v5. Oh, 1v5 situation. 1v4. There is a drone in the air. Oh, Yuki. Very good, very nice. Very good. Oh, in front of you. Oh. Yuki, the best player of Brazil. Oh. Oh, Yuki. Recarregando the armor. É, é inglês, português. Recarregando the armor. He's mirando. Mirando in the bomb. Yuki Gaming. Fala como é que ele vai. Oh, oh, shit. Periculoso, periculoso. Prepare, prepare. Oh, periculoso. Uai, Lemon de armas de 300 balanças. De olho pra qualquer lado da HS. Mata todo mundo. Caralho, velho, Yuki Gaming. Segue lá, galera, Yuki Gaming. É Games, cara. A galera vai procurar, mano. Não vai achar, cara. Eu me zoando. Caralho, Yuki Games. Tranquilo, tá tranquilo. Nossa, eu tenho uma ideia de um lugar. Segue lá. Minha boa. Eu tô muito, esse cara tomando muito aderal ainda. Porra, quem dera, tô piano, mano. Tranquilinho, tá aí, vagarinho. Vagarinho, cara. Vagarinho, cara. Oi. Me segue aí. Meu brigue. Vou demonstrar um lugar maneiro. Eu tenho que lembrar pra onde é. Sícara. Nossa, que bala. Mano, a caveira correndo é muito engraçado, viado. Ah, nem fodeu. Que isso, aí tu brilhou. Olha que mapa horroroso, cara. Olha onde o cara tá, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu não me recuo. Vou ficar aqui. Se eu morrer, já sabe, né? Vou botar tudo. Vai, cara. Não, é pra vai cá, é pra vai cá. Pô, tem uma play que eu faço aqui nesse mapa de mapa de mapa. Já leio, Thiaguinho. Cagou o play. Vamos jogar aqui, mas nem sei se vai tratar de alguma coisa. Opa. Por que eu tô sentindo que tem uns caras que já sabem que eu tô aqui? Mateu o meu. Cegueira, matou. Tem dois aqui, cara. Leva um aqui, Nesk. Porra, os caras vieram com tudo mesmo, hein. Esse mapa é muito ruim, tadinho. Porra, isso aqui é péssimo. Leva dois em cima aqui, Nesk. Tô aqui tomando meus sucosinhos, sucos rachos. Porra, o cara ainda pegou minha câmera. O mapa é grande pra caralho. Ele não pegou uma câmera do jogo, mas ele pegou a minha. Que foi a... Deixa eu ler as doação aí, porra. O palha nem sabe onde a câmera do jogo fica. Ah, mano. Que que é isso aí, galerinha? Mais uma vez, é nóis. Que vida. Salve, Zig. Sou o tatuador em Mato Grosso do Sul. Trampo há cinco anos, mas tenho o sonho de ser pro player de R6. Ha, 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 ha. Enfim, curto muito os seus gameplays. Parabéns pelo trabalho. Tá com muito espaço no outro braço, hein. Bora mandar um trampo. Depois dá uma olhada. Thiago Play, como é que é teu... Você tem... Instagram, cara? Espaço tem pra caralho. Não, só tem aqui, ó. Espaço é o que mais tem aqui embaixo. Espaço é o forte da casa. Eu quero fazer duas nesse dedo aqui, ó. Aqui e aqui. Mas depois eu te falo o quê? Só um escrito. Coisa assim, mas não vou falar o que o nego rouba. O nego rouba. Senhor malão. Só no drop. É isso aí, Mendes. Vamos lá, moleque. Uma hora e vim de lá é o meu primeiro drop. É nóis. Só no drop. Caralho. É isso, Nescawa. Vou fino, moleque. Vou fino. Tu matou alguém ali, ô, Sex? Tô mutado, cara, velho. Tu matou alguém ali, Sex? Matei. Boa. Eu nem sei de que eu vou nesse mapa, mano. Tem que ir com um bagulho decente, velho. Vai de barba, Ziggy. E vem nas minhas costas. Nossa senhora. Não vai fazer muita costinha não ali na nuca? Ah, que delícia. Ziggy, eu tô com 125 quilos e 1,81m de altura. Qual a situação do Fredão? O Fredão tá com 125 quilos e 1,36m, cara. Parece um... 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 Um botijão... Um botijãozinho daqueles de gás, Guirinim. Ah, isso até não. O Fredão deve ter 1,70m. 1,70m. Deve estar com isso aí, cara. Em 110, 120, 115 quilos. Uma coisa assim. O Lux tem 150, velho. Quanto é que ele falou ontem, né? Acho que você tá lembrando. Porra, 150 não. 150 é uma minivan, mano. Não, ele falou outra coisa. O que ele tinha falado? 110? 150 minivan. Ele falou 110 ou 90. Pô, mas eu dou maior apoio pra quem quer emagrecer, mano. Porra, tem que ir. É foda, cara. Vai uma rotina. Cara, acho que a pior época são as duas primeiras semanas, cara. Depois tocou pra costume e vai embora, cara. Magno? Vim na meiota lá, tá com? Peguei, vem pra aqui, ó. Não, por aí é horrível. Calma, rapaz. Morreu. Tem cara aqui, já escutei. Bora. Matou o teu. Bem escutado, ele deu o... Sai, sai, sai. Vai chegar, vai chegar todo mundo. Agora não sei se tá... Tem uma, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Não pegou. Pegou, por favor. Fala, galerinha. Mota entrou. Tem na minha direita, tem na minha direita. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Peguei. Eu tava ouvindo. Nossa senhora, velho. Olha essa porra. Calg, ele tá... Eu tô ouvindo. Tem alguém na minha direita aqui. Ele ficou cego, eu acho. O pau tá torrendo. Eu não queria que você... O Leonardo Léo te falou, preciso emagrecer a bunda, você é como a Tana Jura. Caralho. Ai, caralho, cara. Os caras são ninja demais. Quando ele passa na roupa, ele grita Tana. Tana Jura. Jura. Que me ama. É, Tana Jura. Nossa, essa é... Anos 2000. Porra, 2000 era... Thiago Tatué. Vou chegar agora lá, pra ver teu trampo. Mato Grosso é muito longe, cara. Vou te dar uma moralzinha aqui. Porra. Segue lá que quiser também, galera. Thiago Tatué. Thiago Tatué. Nossa, velho. Tô vendo os bagulhos muito deuses aí. O que eu tô desculpando? Oi? Highlight de BF4. Deus, né, mano? Ô, caralho. Olha onde nós chegou. Olha onde nós chegou, né, mano? Thiago Tatué. É. Ponto chegamos. Estamos jogando dois em controle. Ah, o Leite. É você. Tô seguindo agora, pai. Vamos ver os trabalhos do cara mais. É isso aqui, né? Caralho, viado. Deus, hein? Aí, o trabalho do cara. Peraí, fica, mano. Foca aí, cara. Caralho. Você está pra viver. Deus, hein, mané. Às vezes, é TTV. É nóis. Mais um mês aí, querido. Oh, você é brabo, hein, cara? Que doideira, hein? Valeu pela doação, a propósito. Porra, vou ter que botar. Fiquei paradão de se botar, né? Vamos trabalhar aqui pra... Nem sei onde tem porta nessa merda. Ah, Nick Sun, salve o Portugal. É nóis. Que legal. Vem, Goronley. Vem, Dragó. Nem sei. Botando essa porra aí, Rama. Devite para manter um olho na porta. Ah, tem nego lá em cima, no bombau. Nossa, bombo, viado. Opa, um já foi, hein. Vem rápido ou não? Ah, a Zofia está... Meada, não sei se você já matou ou não. Não, não, matei o Ledash. Está dentro do bomba. É, o que eu ia falar. Vai cá, mano. Dois já caíram, dois no Capcom. É, um é Blades, tá? O Blades está aí na sua esquerda, Zinho, pelo joelho. Apoio, last Operator Spanning. É, o caralho. Boa. Eu também ouvi um pouquinho. Cadê a bomba? Tem que achar o defuser, Guano. Deve estar lá no bar. Está no bar. Está no bar. Está no bar. Ah, onde você matou os... Ah, não. Cadê o Satanás? Não acredito. Cadê? Onde, mano? Ah, que é isso? Ah, mano. Meu Deus do céu. Maravilha, os caras plantaram. Caralho, meu Deus. Meu Deus, mano. Mas isso é burro também. Em vez de dividir um para cada lado, foi todo mundo atrás do outro. Igual um doido. Nem sabia que ali onde o cara plantou, dava para avalantar. O cara está atuando para caralho, velho. Tem maior cara de frelampo. A cara de safado, rapaz. É tu? Essa cara aí de cansado. Sacanagem. A Deus. Tirou onda, cara. Pô, eu bato muita palma para quem. Paga um palma para quem sabe desenhar, cara. E outra coisa. Desenhar no corpo, né, cara? Desenhar no papel ainda é uma coisa. Desenhar no corpo que seja bem mais pique. Pintura corporal. Ah, é uma trupe de mula mesmo. Atar do defusador, mané. Puta que pariu. Mas a minha atadura vai ser um bagulho muito louco. Vai fazer o Goku. Eu vou mesmo. Faz um golfinho na birilha. Uma borboleta na nuca. Vou fazer um golfinho na birilha, minha. Beleza. Você vai ver o que eu vou fazer lá o Goku super sardinho Wagner. Puta que pariu, cara. Tô imaginando. Nossa, apertei o rabo. Pô, e o cão? Metade do caminho andado, hein? Que não é fácil. Olha, tem reflexo do teto. Caralho, esse jogo tá voando, filho. O jogo tá voando. Ó, tem capicão. O jogo tá muito Wagner. Sexto, queria te dizer que você é um tremendo idiota, tá vendo? Oi. Oi, tudo bom? Oi. Caralho, tem uns carros lá embaixo, mano. Se a gente perder, perdeu, tá? Tá vendo o meu lá? Aquele lá. É que dá pra ficar aqui, ó. Deus. Ah, mano, esse mapa não tem... Eu não vou ficar dronando, não. Espera aí que eu vou contigo, eu vou contigo. Segura aí. Já vejo a doação aí, ô, BKV, BKani. Eu não conheço nada. Eu não conheço um pixel nessa porra. Boa, Nascão. Isso aí, vai abrindo bomba. Segura no mão de Deus e vai, velho. Ó, bomba aqui. Boa, moleque. Vou fazer uma ligação aqui de leve. Ah, tá, 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 tá. Ó, é de lemongue aí, ó. Ai, caralho. E aí, é ela. Ó, querendo o sarame, Kinesc? Querendo o sarame aí. Só pra gente fazer a play certa. Ah, tá de mim. Tá de mim, tá de mim. Comvarado, velho. Ele tá aí, foi pra você, Sexy. Foi pra você. Granadinha no peito. Quê? Porra, cara, do meu lado. Aí, aí. 4 remaining. Ah, não, eu tomei ela, cara. 4 secs. Aí, aí, nessa essa linha da frente. Nossa senhora. Chegou na... Na direita, na direita. Aí, aí, aí. Tá atrás desses bagulho aí, mano. Não, tá ali na direita. Boa. Boa. 4 eliminated. Graças a Deus, esse mapa acabou. 3, filho, rápido, e uma kill rápido. Vocês não gostam, mano? Mapa maior pumps. Cara, esse mapa não dá. Primeiro, se o cara tá em cima de você, você acha que ele tá embaixo, ou eu tá... Mano, cara. Entendi. Vou ler os donate. Ou, qual que são os operadores que vão sair agora, na próxima atualização? É... Qual país? Qual país? Não. Vai ser... Afeganistão. Ah, eu liguei pra ponta, hein. E... Se eu não me engano, África. A especialidade de um vai ser transmitir doença. Meu Deus. Um ebola. Um ebola. Um ebola.